E o que é que você mais gosta de estudar, Camila? E o que é que você menos gosta? Eu gosto muito de estudar história. Para mim, estudar história não é um esforço. Então, também era uma das minhas estratégias de estudo. Eu sempre começava na segunda-feira estudando história, porque eu sabia que ia me motivar para estudar o resto. Eu gosto muito da parte... Somos dois, então. Eu gosto bastante da parte de exatos também, assim. Mas, claro, eu acho bem mais trabalhoso estudar a parte de matemática, física ali, de sentar mesmo, ter que fazer mais exercício. Porque eu gosto de história, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler as partes, ou auditiva também, de ver vídeo-aulas. Então, eu acho que isso foi bem importante. Mas eu, assim, não tem nenhuma matéria que eu realmente não goste de estudar. Eu não gostava muito de estudar física, porque eu tinha um desempenho ruim. E quando eu comecei a estudar mais, e me dedicar mais, e ver resultado mesmo, de acertar mais questões, de ver que eu estava evoluindo na matéria, eu comecei a gostar mais também. Eu acho que isso seria... Você não pode ficar com aquele ranço daquela matéria, tipo, não gosto, não vou estudar. Porque isso vai atrapalhar teu processo. Então, eu gostava de história, estudava primeiro, mas eu não deixava de estudar as outras também. Que legal. Você que está assistindo aqui o corte, esse corte aqui, você que está aqui assistindo a live aqui, realmente ao vivo, né? Cara, a Camila falou uma coisa muito importante. Ela se liga na sequência. Ela não gostava muito de física. Aí, o que é que ela fez? Foi um passe de mágica? Não, ela se esforçou, estudou, foi lá, deu gás, e aí ela começou a sentir, por conta disso, uma facilidade e começou a gostar. Então, muito jovem, ele não gosta de uma matéria, ele não quer estudar, e aí cada vez mais o desempenho dele é ruim, e cada vez mais ele vai gostar menos. E isso vira um ciclo vicioso. Tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, que uma hora sai, né, Camila? É, eu acho que assim, até é bom falar isso, porque eu fiz o concurso de SPSEGS ano passado, eu fiquei majorada, fiquei em 124, não fui chamada, não passei, e o meu grande ponto fraco na prova de 2020 foi física. Eu acertei 4 das 12. Eu tirei, acho que a mediana foi 3, eu tirei 4. E esse ano, eu estudei realmente, claro que, até perguntar isso nas lives, eu achei bem interessante, algum momento você achou que eu não estava aprendendo nada? Vários, vários momentos eu achei que eu estava aprendendo. E, então, eu sentava, eu estudava mais, e às vezes, quando baixa o desespero, é justamente nessas matérias que tu não tem tanta segurança. Então, às vezes, eu sentava, eu fiz uma questão de física, meu Deus, isso eu não vou saber nunca fazer. E eu acho que eu nunca deixei, isso me atrapalhar, eu continuava estudando pra melhorar mesmo. E eu acertei 10 das 12 de física esse ano. E foi bem importante, porque quando saiu o edital, que física ia ter peso 1.5, eu já fiquei, tipo, eu tenho que ver, eu tenho que estudar essa matéria. Porque eu sabia que era um calo, assim. Tô. E aí, Obrigado.